Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje tá super legal, estamos aqui no carro já, todos reunidos, cunhada ali, as meninas também veio, que é assim, a família vai toda juntas. Hoje vamos começar um novo projeto, vamos fazer marmitinhas pra semana, pra ver como vai rolar lá em casa. Além de ficar mais saudável, que a ideia é essa, é otimizar tempo também e não ficar tão puxado, tendo que cozinhar todo dia, dia sim, dia não. Então a gente quer fazer marmita, a gente vai fazer pra uma semana, pra ver como vai ser, e aí depois a gente aumenta a quantidade de dias. E aí a gente tá indo comprar legumes, essas coisas pra poder fazer, e eu vou gravar tudo pra vocês. Eu montei um cardápio, depois eu mostro também, onde eu separei por dia, cada dia um tipo de acompanhamento, arroz, feijão, macarrão, e aí eu depois mostro pra vocês. Agora a gente tá indo no mercado, já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho. Você que também precisa otimizar tempo, tá cansada de cozinhar todo dia, já aproveita nesse vídeo pra pegar dicas, tá bom? Simbora! Chegamos, já compramos tudo, vou mostrar pra vocês aqui a nossa comprinha, e vamos começar a preparar essas marmitas, vamos ver quantas vai render. Nossos cálculos aqui rendam 48, que a gente comprou 48 marmitas, e ela é o tamanho médio, que é aquela de 500ml, e vou mostrando pra vocês como vai ser, gente, acho que vai super funcionar aqui em casa, já fica aí pra vocês terem uma noção de como eu dividi, vou mostrar o cardápio também. Bom, gente, vamos lá o que nós compramos. Comprei chuchu, batata, pimentão, pepino, alface, abobrinha, que eu comprei essa da grande, alho, tomate, aqui tem mais tomate, cebolinha, cenoura, brócolis, couve, esse outro brócolis aqui, eu não gosto muito desse tipo de brócolis, mas eu prefiro esse. Aí aqui tem feijão, ovo, tem beterraba também, cebola, maracujá, mais batata aqui, batata doce, mais cebola, as embalagens, que são as marmitinhas que a gente precisa, aí aqui tem farinha, sazon, bacon, linguiça calabresa, frango, coxinha de frango, linguiça toscana, bife de, acho que é bife esse aqui, bife carne moída, carne de panela, e compramos nessas etiquetinhas aqui também. Então aqui temos arroz lavado, feijão de molho e o ar tá de molho também pra poder descascar, que fica mais fácil. E vamos lá, gente, agora eu tenho que descascar os legumes, preparar tudo primeiro pra depois começar a fazer. E aí 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 Se inscreva no canal. E seguimos por aqui nas produções da marmita. Já tem feijão pronto, legumes da manteiga, farofa, arroz. O Alan tá fazendo a couve. Gente, a primeira vez que ele faz couve vai dar um sal. Ele tá fazendo a couve. Eu já fiz estrogonofe de frango. Coloquei a linguiça, ferventei, coloquei pra assar. E preparei a batata doce, que ela é no forno. Aí falta agora o frango. Quase virou a panela. Falta as coxinhas de frango, carne de panela, carne moída e mais alguns legumes. Mas estamos chegando lá. Está saindo. Olha que lindo que está, gente. Colocando aqui, ó. E assim chegamos lá. O marido tá de parabéns e eu tô ajudando bastante. Tá ali, ó, responsável pela couve? É, eu vou falar a verdade. Estava legal na hora que eu tava cortando lá. Mas agora eu acho que não tá mais legal, não. Ai, você nem cozinhou nada. Você só tá ajudando. Cozinhou comida pra 100 pessoas. Isso porque teve alguém que tava achando pequena a marmita bravo, viu, gente? Tem que comer menos, tem que comer mais saudável. E ainda tá reclamando que é muita comida, gente. Mas demora pra fazer. Mas compensa pegar um dia. Vamos fazer tudo. Fazer tudo e depois... Finalmente, com trabalho em equipe, saiu toda a nossa comida pra fazer as marmitas. Vocês vão achar, vamos, que exagero. Mas eu fiz algumas coisas pra porcionar também, separado. Pra já adiantar. E algumas coisas pra... Eu falei 7 dias. Mas aí a gente foi fazendo e pelo visto aqui vai dar bem mais... Vai andar uns 15 dias, eu acho, de coisa. A salada, ó, a gente já deixou lavado, a lã lavou tudo direitinho, picou. E aí fica mais fácil. Como a minha cunhada leva a marmita, vai facilitar muito pra ela. E, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho o que tem aqui. Vem cá, pra vocês verem. Deixa eu mostrar pra vocês o que nós fizemos para nossas marmitas. Que, na realidade, a gente pensou que ia ser 7 dias. Mas aí a gente foi fazendo e eu acho que vai dar uns 15 dias de marmita. Aqui tem arroz. Aí a gente colocou um olhinho frito por cima. Que fica muito bom. Aqui tem carne moída com batata refogadinha, ó. Aqui fizemos umas batatinhas fritas. Aqui tem carne de panela com legumes. Ó. Tem abobrinha, chuchu, batata, cenoura, tudo um pouquinho. Aqui tá a salada, que a gente já deixou lavada pra facilitar. Tem pepino, tomate e alface, já lavadinho e picadinho. Aqui são legumes na manteiga, salteado na manteiga. Tem chuchu, abobrinha e cenoura. Ali couve, que foi o marido que fez. Couve refogada. Essa couve e manteiga é uma delícia. Aqui uma farofinha, que eu fiz com bacon e linguiça e cebola. Aqui feijão. Feijão tá maravilhoso, super cheiroso. Feijão com bacon e linguiçinha também. Aqui tá estrogonofe de frango. Maravilhoso estrogonofe de frango, ó. Aí depois é só acrescentar batata palha. Aqui tem linguiça. Alguns legumes, que como eu falei, já deixei algumas coisas porcionadas. E aqui também tem brócolis. Tem dois tipos de brócolis. Também a gente vai porcionar e vai congelar. Aqui tem frango. E batata doce com alecrim. Então, essas foram as coisas que eu montei pro cardápio. Coisas que a gente costuma comer, que a gente gosta de comer. Mas pra fazer nas marmitas. Então, acho que vai ficar... Olha que lindo, gente, que ficou. Meus amores, finalizamos as marmitas. Tô super feliz. Assim, é dar um pouquinho de trabalho. A gente demora um pouco pra fazer. Mas vale a pena, porque agora a gente não vai se preocupar o resto da semana com isso. Deu sete dias de marmita. Eu vou mostrar o cardápio que eu montei pra vocês. E aí, sábado e domingo, não saiu o jeito que eu esperava. Porque acabou sobrando algumas coisas. Então, a gente, primeira vez que faz, agora que a gente vai calcular certinho. Pra na próxima a gente fazer exato. Eu não fiz o bife parmegiana, nem a lasanha, que era o que eu tinha colocado no cardápio. Mas acabou ficando sete dias, porque sobrou algumas coisas. E a gente montou com o que tinha sobrado pros outros dois dias. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso cardápio. E eu já já falo o valor de quanto ficou cada marmita dessa. E super valeu a pena. Já posso adiantar que valeu super a pena. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o cardápio da semana que eu fiz. Eu fiz segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Aí eu coloquei arroz, feijão, farofa, legumes. Que aí a gente ia decidir comer o seu legume. Carne de panela e salada, que a gente deixou lavadinha, separada em um pote. Pra depois só temperar. Aí aqui, ó. Na segunda-feira, a gente colocou carne de panela. Terça-feira, frango assado com batata doce. Quarta-feira, legume com carne moída. Na quinta-feira, é tudo o que eu tô falando, né? Arroz, feijão, farofa, é a mesma coisa. Legumes, a mesma coisa. Só mudamos a mistura. Linguiça com batata frita. Na sexta-feira, a gente colocou estrogonofe e salada. No sábado, seria bife à parmegiana. E no domingo, eu coloquei bife à parmegiana ou lasanha. E as guarnições, eu coloquei as mesmas coisas. Adicionei só o macarrão. Porém, como eu expliquei pra vocês, sábado e domingo aqui, a gente alterou um pouquinho porque sobrou bastante coisa. Mas, esse é o cardápio da semana e aí a gente vai desenvolvendo cada semana um cardápio. Eu etiquetei pra todo mundo saber o que tem em cada marmita. E aí eu coloquei, ó. Arroz, feijão, farofa, legume, batata frita, linguiça e brócolis. E couve. Então, tem tudo que tem na marmita escritinho aqui. De estrogonofe também. Na estrogonofe, a gente colocou, na verdade, até escrevi errado ali. A gente colocou arroz e estrogonofe, só porque não combina com feijão. Então, a gente colocou e batata doce. Então, tudo que ia na marmita, a gente ia colocando. Aí, aqui foram algumas marmitinhas do que eu falei pra vocês, que sobrou. E aí, a gente colocou aqui o que tinha sobrado pra fazer uma marmitinha pra aquele dia na correria, sabe? Mas rendeu 48 marmitas, gente. E o tamanho dela é de 500ml, essa marmita aqui. Nós fizemos o teste já, minha cunhada até levou pro serviço. E ela vale super a pena. Sacia super bem. Ela parece pequenininha, mas não é. É suficiente pra uma refeição. E o melhor de tudo é que a gente vai comer um pouquinho melhor. Por quê? Às vezes, na correria, não dá tempo de fazer um legume, de fazer uma salada. E aqui, não. Já tá o arroz, feijão, a mistura pronta, com uma saladinha, com um legume acompanhando. E a saladinha separada. Então, ficou bem bonita, ó. Tá vendo? Achei maravilhoso, gente. Super. Todo mundo aqui em casa gostou dessa ideia. Ó, gente. Vou até abrir uma aqui pra vocês verem. Que linda que ficou. Super colorida, tá vendo? Tem brócolis, batata doce, frango, arroz. O feijão tá aqui também. E o legume. Então, ficou ótima. Ó, ela fecha super bem. E assim está a nossa marmitinha. Com todo o cardápio escritinho, bonitinho. Tudo organizadinho. Agora, a gente vai congelar elas. Na verdade, eu vou levar ela pra parte de cima. Pra dar uma resfriadinha. E depois, eu vou congelar elas. E vou deixar já... Que a gente aprendeu que é bom deixar de um dia pro outro, quando ela tá congelada. Pra poder não perder a textura dos alimentos. Então, a gente vai deixar na geladeira. Depois, eu vou congelar. E aí, a gente vai separar já o de amanhã. Pra não precisar mexer nas marmitas. Olha que maravilha. Gente, ó. Aqui, a gente fez uma listinha de tudo que a gente usou com os valores. Pra poder calcular. E o valor total foi R$200. A gente dividiu por 43 marmitas. Que foi o que rendeu. E cada marmita saiu por R$4,90. Então, esse é o custo de cada marmita pra cada refeição. Lembrando que nós fizemos a marmita pras duas refeições. O almoço e o jantar. Então, não tá só o almoço da semana. Tá o almoço e o jantar da semana garantido por 7 dias. Com esse valor aqui, ó. De R$4,90. Então, eu achei que super valeu a pena. E cada dia da semana, a gente vai comer uma coisa diferente. O que vocês acharam, gente? Gostaram disso? Querem mais vídeos assim? Que eu faço a mais cardápios da semana. Venho aqui. Divido esse momento com vocês. Pra incentivar vocês também. Eu sempre tive vontade de fazer as marmitinhas. Mas sempre eu ficava naquela. Ai, será que compensa? Será que não compensa? Aí, dessa vez. Com tudo que aconteceu. De não poder cozinhar com tanta frequência. Minha cunhada trabalhando fora. Falei, não. Vamos dar um jeito de otimizar tempo aqui. E aí, decidi fazer. E eu gostei bastante. Claro que a gente vai ver ao longo da semana. Mas eu achei que valeu a pena. Porque não tem preocupação com almoço. Nem com jantar a semana inteira. Então vai ser bem legal. Se vocês quiserem, deixem no comentário. Que eu venho com vários vídeos assim. Trazendo sempre cardápios novos. Pra poder estimular vocês. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou aguardar tudo na geladeira. Deixar gelar. Porque eu vi que é bom deixar assim. Dar uma geladinha pra depois congelar. Então simbora. E aí, decidi fazer. Agora eu vou aguardar tudo na geladeira. E aí, decidi fazer. 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 Obrigado.